Estamos aqui mais uma vez Sim, estamos aqui mais uma vez com o Lendo Comentários e Respondendo Perguntas Um programa onde um Lendo Comentários e Respondendo Perguntas A primeira pergunta é do Valdecir D'Artora O canal que transmite só informações certas Uma pergunta, qual a diferença entre que está com o braço parafusado, colado ou com o corpo enterrico enterri... enterriço Enterriço Valdecir D'Artora, muito obrigado pela sua pergunta Feliz Ano Novo que em 2018 você enche o cu de biscoito Você perguntou qual que é a diferença entre guitarras com o braço parafusado, colado ou com o corpo enterriço? Teoricamente, quanto mais contato você tem do braço com o corpo, mais sustentação você tem Num braço colado você vai ter mais sustentação teoricamente do que num braço parafusado Num corpo interior, isso que é o Set True Neck, que atravessa tipo essa guitarra aqui, ó essa branca aqui, e essa e aquela e essa daqui também é tudo Set True Neck da SP Elas tem uma madeira que vai de fora a fora e depois as outras duas partes são coladas na lateral Isso promove muito mais sustentação teoricamente Mas, isso não significa que uma guitarra de braço parafusado é inferior É apenas diferente, promove também timbres diferentes É uma coisa um pouco complicada de responder numa pergunta só Mas eu acho que eu respondi Vamos para outra pergunta Jailson Mendes Peraí, como é que é o nome dele? Jailson Não é Jailson, Jailson Como é que é? Jailson 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 Mendes, fala aí o nome do cara Jailson Mendes Desculpa aí Legal todo mundo falando que comprou algo pelos vídeos No meu caso, o mais importante foi colocar o conceito matador no meu vocabulário KKK Como é que você falou o nome dele? Jailson 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 Mendes Desculpa, minhas filhas, elas não sabem mais falar português Cara, eu fico muito feliz de você colocar no seu vocabulário o termo matador Eu uso direto, não sei lá porquê Você falou que muita gente comprou muitas coisas por causa do programa Isso é muito legal, também fico feliz E é uma coisa muito importante É uma informação honesta, né cara Eu tento sempre passar, não empurrar nada Tipo, empurrar produtos Não é essa a vibe do programa Eu quero pôr mais coisas nos vocabulários das outras pessoas É isso aí, muito obrigado Feliz ano novo Jailson Mendes Jailson, desculpa aí, cara Lucas Tamaiolo diz Tears of the 80s, melhor música Também acho Oh, Lucas Tamaiolo Eita, Tamaiolo O Lucas Tamaiolo, cara Gente, eu tô fazendo o programa de óculos escuros Porque eu tô meio gripado e meu olho tudo zoado Ontem foi Não tô com ressaca porque eu não bebi quase nada Mas enfim Lucas Tamaiolo Muita gente adora Tears of Dates E eu tenho uma novidade Sim, eu tenho uma novidade O meu disco novo vai ter uma versão inédita de Tears of Dates que eu estou fazendo Um disco que sai em março de 2018 Que chama Improve Próxima pergunta Feliz ano novo, Tamaiolo Você é Tamaiolo ou o que, cara? Você é Tamaiolo hoje? Eu tive Andrade Fala Silas, meu nome é Jefferson Andrade Uso o perfil compartilhado com minha esposa Somos pastores, evangélicos e músicos Eu sigo seu canal Como você sabe, como músicos, cristãos Corremos várias igrejas com equipamentos bem diferentes Eu gostaria de levar menos coisas Aí vai minha pergunta O que você me diz da combinação brown sugar, flow time e o arco direto em uma mesa digital para guitar base? Gostei demais do seu comentário no final do vídeo sobre a questão de trocar o pensamento egoísta pelo pensamento coletivo Essa também sempre foi minha visão para ajudar melhorar o Brasil Lê meu comentário aí Grande abraço A gente leu Jefferson Andrade e Valdívio Andrade Muito obrigado aí, gente, por acompanhar o canal Brown sugar, flow time e arco direto Perfeito Perfeito Eu adoro o flow time Adoro o brown sugar Que, meu, o som de marcha é um matador Se você quiser ter um overdrive de boost empurrando ele também é uma ideia boa De repente um Nux Drive Core Se você quiser mais sustain para solos, etc Mas ele tem um som de J7800 que eu acho maravilhoso O ARC é um dos melhores soluções para ligar direto em linha Se você passar por um direct box, que quase todas as igrejas têm Também é bom para causar as impedâncias Mas eu acho uma solução muito boa para você economizar, amplificar a dor e carregar Já que você toca em tantos lugares diferentes E, cara, muito obrigado aí, cara Feliz 2018 para vocês Deus abençoe vocês Fico feliz Fico feliz também de conhecer um cristão que tem um pensamento mais aberto E muito obrigado aí por ter falado esse lance de, né De ter comentado Porque esse pensamento, em vez de votar pensando em si próprio Votar pensando no coletivo é mais interessante, né Então, meu, Deus abençoe o Brasil Deus abençoe vocês em 2018 Um beijo De novo É, Guilherme Guilherme Qual é o nome dele? Guilherme 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 meu Deus do céu Deixa eu ver isso Guilherme Guilherme Barcelos Bar Minhas filhas não sabem português A sua Silas, nesse vídeo vou deixar somente meus agradecimentos a todo que A TD Que esse canal me proporcionou Proporcionou, Julia Ou foi propicou Não sei Proporcionou De conhecimento De conhecimento De TD Mais E ter o Obrigado Muito Ele quer dizer muito Muito obrigado Por esse canal maravilhoso Melhor de Youtube Um feliz 2000 Ponto Zero Dezoito 2018, Julia É, mas ele pôs um ponto TD De Bom Tudo de bom Não é TD É tudo de bom Ela não entende Tudo de bom Para você Não Você E sua família E que Deus Esteja com vocês E os abençoe Amém Amém É do Alexandre Muito, muito Muito, muito legal Ele tem um paramétrico Meio maluco Um equalizador paramétrico E ele é difícil um pouco De chegar em algumas sonoridades Porém Quando você acerta Uma das coisas que ele Lembra muito É um pouco o som do Dual Rectifier Na minha opinião Principalmente Mais para a onda do Metallica Assim Próxima pergunta Feliz Ano Novo Alexandre Eleodoro Auê Auê Gente, essa daqui é minha prima Ela veio do Brasil Para me visitar O nome dela é Clara Ela veio aqui me ajudar, né? É Última pergunta Do Daniel Silva Ótimo vídeo Silas Você já disponibilizou Ou pende disponibilizar Pretende Pretende disponibilizar Teu álbum Nas plataformas digitais Digitais Eu sou Eu uso Eu uso Eu uso O Deezer E lá não tem Algum dia vai ter Feliz 2018 Então Daniel Silva Só tem para vender Na Amazon No CD Baby No Google Play Tem para vender No iTunes Em todas as plataformas digitais Que você pode comprar Nas de streaming Tipo Spotify E Pandora Não Ainda não Mas o próximo disco Vai estar disponibilizado E eu vou colocar Todas as outras gravações Que eu tenho Em breve Agora em 2018 Respondendo a sua pergunta Muito obrigado Muito obrigado aí Cara pela força Daniel Espero que você tenha Um bom 2018 Espero que vocês tenham gostado Do novo formato Aqui do Lendo comentários Respondendo perguntas De 2018 Programa novo Visual novo Pessoas novas Bem novas Mas eu não vou fazer Apresentando com criança Toda hora Eu só apresentei Porque eu precisava gravar Eu só ficava quieta Então para elas ficarem quietas E não fazer barulho E eu poder gravar Porque está mal usando lá fora Gente Aqui estão minhas redes sociais Me sigam no YouTube No Facebook No Instagram Marque seus amigos Quando aparecer um vídeo Aí no Facebook Espalhe a palavra Clica aí no botãozinho Para se inscrever Clica no sininho Para você ser notificado Quando o vídeo entra no ar E não esquece De deixar um like Vamos começar esse 2018 Dando um estouro de like Para vocês Feliz 2018 Deus abençoe todos vocês 50 mil likes 50 mil likes Como diz minha filha aqui Eu vou gostar muito Não tem nem isso De seguidor no canal Tem 42 mil Bom enfim Gente é isso aí Hoje vocês na quinta-feira Com o primeiro Ring on Fire do ano Feliz 2018 Paz cara E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma